Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. Segundo a quarta estimativa da safra 2021-2022 da Conab, o arroz teve redução de 0,7% na área a ser semeada devido ao cenário mercadológico e produção prevista de 11,38 milhões de toneladas. Quanto ao mercado e em relação aos preços dos produtos nas principais praças, observou-se no mês de dezembro de 2021, em comparação com o mês de novembro, redução de 4,5% nas cotações do arroz no Rio Grande do Sul. O Instituto Rio Grandense do Arroz, IRGA, passou a divulgar boletins sobre os danos causados pela estiagem nas áreas de arroz do Estado. De acordo com o primeiro comunicado divulgado na última sexta-feira, 7 de janeiro, as lavouras de arroz irrigado se desenvolvem bem, mesmo com a estiagem assolando outras culturas em lavouras gaúchas. Nas seis regiões arrozeiras, acontecem apenas perdas pontuais pela deficiência hídrica, mas que podem ser recuperadas caso chova nas próximas semanas. O consultor Vlamir Brandalize comenta essa seca nas regiões produtoras de arroz. Mercado deve evoluir e melhorar indicativos. Safra do arroz aí andando, mas o temor agora é a seca e o calor extremo, né? Muitos mananciais, rios e lagoas que abastecem as lavouras gaúchas principalmente estão muito perto do mínimo de utilização, alguns já não conseguem puxar e bombear água, há falta de água em alguns locais, muitos municípios decretando estado de emergência, municípios importantes como Alegreta já em estado de emergência, e isso reflete numa safra provavelmente menor no Rio Grande do Sul. Então os comentários internos da safra da arroz gaúcha já apontam em que dificilmente a safra venha a passar de 7 milhões de toneladas. E falando em Conab, como a Conab divulgou os dados aí da produção brasileira, produção brasileira com pouca alteração, 11,4 milhões de toneladas a projetão dessa safra, frente a 11,8 da safra passada, mas ela mostra o Rio Grande do Sul com 8,1 milhões de toneladas, 48,3 do ano passado, e mercado apontando que a safra é bem menor. E acreditamos que a safra no momento brasileira dificilmente irá chegar a 10 milhões e meio de toneladas porque tem problemas em todas as regiões arrozeiras, tem problemas no Tocantins com excesso de chuvas, inundações, dificuldade de tratamento de lavoura, tem problemas graves aí no maior estado produtor, que é o Rio Grande do Sul, e também teve problemas em Santa Catarina também com safra, e o calor agora chegando, uma frente, uma massa de ar quente, calor e seco entrando no sul aí nesses próximos dias, devendo atrapalhar ainda mais a safra. O mercado hoje ainda é calmo, varia de 60 a 67 reais no Rio Grande do Sul, com poucos negócios a semana. Mercado nas demais regiões do Brasil, na faixa de 80 a 90 reais, também sem grandes novidades nesses primeiros dias do ano de 2022. Ainda tem muita promoção atrativa, com valores abaixo da realidade, e o arroz na gôndola brasileira continua sendo o mais barato do mundo, e isso acaba limitando o potencial e o fôlego da indústria pagar mais no arroz em casca. Mas o mercado deve evoluir aí, nesse ano vai ser diferente do ano passado. Nós vamos começando com um ano de mercado muito fraco, mas a tendência é o mercado melhorar os indicativos à frente. Nesse momento, poucos negócios sendo realizados, a colheita ainda pontual, somente em pontos isolados do litoral norte de Santa Catarina, pontes do Mato Grosso do Sul, e praticamente nada nas demais regiões de colheita nesse momento. Colhendo o arroz do Paraguai, que vem para o mercado interno aí, uma fatia grande da safra paraguaia, está em colheita, e também atendo o mercado nacional. Todo mundo reclamando. Lá no Paraguai, reclamando que o preço está baixo no Brasil, o Uruguai reclamando que o preço do Brasil está baixo, a safra uruguaia começa a colheita no final do mês em diante, a Argentina já começou a colheita, e também reclamando das cotações brasileiras, ou seja, todo mundo que vende no Brasil está reclamando que o arroz aqui está muito barato. E na gôndola temos arroz aí desde R$11,00 a pacote até R$27,00, R$28,00. Então, é uma variação grande, ainda tem muita promoção milagrosa no arroz nesse momento. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa, Olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligada aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! E antes de encerrar, nós vamos mandar abraços para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas. E também o ouvinte Luiz Noronha, o Noronha aqui de Paracatu. E lembre-se de curtir, comentar, compartilhar. O nosso conteúdo você pode mandar para todo mundo pelas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui, com abraços para todos vocês. Muito obrigado a todos. Um beijo para minha esposa Paula Gonçalves. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém